Música Que foi? Gostou? Quer me levar pra casa? Tá me olhando por quê? Vem cá e me fala Que foi? Gostou? Quer me levar pra casa? Se tem problema, fome, fala na cara Só abaixa a cabeça pra pedir adeus Proteção e saúde do resto do mundo Música Hoje aqui em Sentinela do Sul começa a terceira edição dos Jogos Rurais Mais uma vez a gente vai conversar com o seu Nelson Jacob Que é da Ematera aqui de Sentinela do Sul E o seu Nelson, primeiro um convite rápido pro pessoal Em seguida a gente já vai ter a programação do evento Por que que o pessoal deve participar do evento hoje? É um evento de grande importância no nosso município E onde é que todas as comunidades basicamente estão de parabéns Até pelo apoio que elas estão dando E quero agradecer também a participação das comunidades Que hoje estão participando aqui na abertura Agora a partir das 18 horas nós estaremos fazendo a abertura E aí a gente também está convidando o público em geral Venha o público, venha participar dos Jogos Rurais Então essa colocação que eu faço Que o público em geral, não só o pessoal do meio rural Também é o público da cidade, ele vem o prestigiar Que é um evento de grande importância pro município Bom, as pessoas da região também podem participar A abertura do evento acontece hoje às 6 horas da tarde No Parque de Eventos de Sentinela do Sul E amanhã, sábado, a partir das 8 e meia da manhã O primeiro jogo de vôlei misto que ocorre aqui em Sentinela do Sul E no domingo o evento que é destaque é a gincana Que ocorre a partir das 8 e meia da manhã E você é o convidado a vir participar de todas as atividades Aqui em Sentinela do Sul no Parque de Eventos Música Música